Oi gente, chegando para gravar mais um vídeo aí para o canal, no vídeo de hoje a gente vai fazer aqui o empadão de frango. Então gente, aqui nesta panela eu já vou colocando aqui duas colheres de cebola, essa cebola é cebola ralada, eu coloco duas colheres assim de cebola ralada, uma colher de alho também raladinho aqui, como peito de frango já tem sal, eu coloco só meia colherzinha de sal, também coloco uma colher de colorau e uma colher, uma colherzinha de, isso aqui é tempero, aquele tempero nordestino, aquele tempero que tem aquela da pimentinha. Então gente, aqui eu vou colocar também umas três colheres de óleo, pode ser óleo de girassol, óleo de milho, aí o que você estiver em casa né. Agora eu vou levar ao fogo e vamos fritar bem isso aqui. E olha gente, aqui já está, o tempero já está mais ou menos frito né. Aqui eu vou colocar o peito de frango, vamos dar uma refogada nele, vou colocar essa colher, porque aqui ela está bem mole, então vou colocar mais saque de peito de frango gente. Bom gente, aqui no liquidificador eu vou colocar um sachê de milho. Então esse chá, eu escorri toda a água, vou colocar só aqui o milho. Eu vou colocar aqui um copinho desse aqui de água e vamos bater. E aí gente, aqui eu vou colocar aqui, tudo aqui dentro. E agora a gente vai colocar um sachê de de extrato de tomate aqui junto também. Vou colocar aqui mais meio copinho de água, tampar e deixar ferver um pouco. E agora gente, a gente vai fazer o molho para montar o nosso lanche. Aqui vou peneirar três gemas de ovos. Bom gente, fica opcional aí, se vocês tem outro jeito aí para fazer outro molho aí branco ou outra coisa, vocês também podem fazer e montar, que dá certo também. também tem aqui uma colherzinha de margarina, sal aqui, uma colherzinha de sal a gosto. Gente, aqui também tem três colherzinha de amido de milho. E a gente vai mexer muito bem isso com o fuê, porque aí ele não tem como embolar, né? E aqui também vou colocar um litro de leite integral. A gente mexe bem, vai levar isso aqui ao fogo, mexer até ele ferver. Até ficar cheio de borbulhazinha, vocês sabem que... Bom gente, eu mexi até chegar a esse ponto aqui. Até ele ficar assim, fazendo essas borbulhinhas. É a hora que ele está bom e ele fica cremoso. Ele não fica muito branquinho, né? Também fica bem cheiroso, bem gostoso. Aí tá na hora, quem gostar de orégano, pode colocar um pouco aqui dentro, viu? Bom gente, agora a gente vai montar o nosso lanche. Aqui eu tenho uma alnés e também tem requeijão. E agora a gente vai começar. Vou colocar aqui um pouco do molho. Espalhar bem. E agora eu vou colocar um pouquinho de malnés. E essa parte que tem malnés vai ficar pra cima, gente. E a gente vai... Forrar todo o fundo da forma assim. Então gente, agora a gente vai colocar uma parte só de frango. Vamos colocar essa parte aqui da massa. Ela tá só com a malnés. E aqui em cima a gente vai colocar a parte aqui de frango. Aqui agora a gente vai colocar outra camada de pão. E nessa camada aqui a gente vai colocar o requeijão. E agora, gente, outra camada de frango. Frango desfiado, gente. Esse lanche aqui vai ficar uma delícia, gente. E é bem cheiroso também. Vai ficar bem molhadinho. Gente, agora eu vou cobrir tudo com isso aqui. Agora a gente vai colocar o queijo ralado. Se vocês... Fica a critério de vocês. Quiserem colocar também orégano. Pode colocar à vontade. Fica a critério de vocês. Agora chegou a hora da gente colocar o nosso queijo ralado. Colocamos no forno. O forno ligado a 180 graus. Deixamos de 15 a 20 minutos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.